o cortiço de aluísio azevedo por esse tempo o amigo de bertoleza notando que o velho libório depois de escapar de morrer na confusão do incêndio fugia agoniado para o seu esconderijo seguiu com desface e observou que o miserável mal deu luz á candeia começou a tirar ofegante alguma cousa do seu colchão immundo eram garrafas tirou a primeira a segunda meia dúzia delas depois puxou as pressas á coberta do catre e fez uma trouxa ia de novo ganhar a saída mas soltou um gemido surdo e caiu no chão sem forças arreveçando uma golfada de sangue e singindo contra o peito o misterioso embrulho joão romão apareceu e ele assim que o viu redobrou de aflição e torceu-se todo sobre as garrafas defendendo as com o corpo inteiro a olhar aterrado e de esguela para o seu interventor como se dera cara a cara com um bandido e a cada passo que o vendeiro adiantava o tremor e o sobressalto do velho recresciam tirando-lhe da garganta grunhidos roucos de animal batido e assustado duas vezes tentou erguer-se duas vezes rolou por terra moribundo joão romão objurgou-lhe que qualquer demora lhe seria morte certa o incendio avançava quis ajudá-lo a carregar o fardo libório por única resposta arregaçou os beiços mostrando as gengivas sem dentes e tentando morder a mão que o vendeiro estendia já sobre as garrafas mas lá de cima a ponta de uma língua de fogo varou o teto e iluminou de vermelho a miserável pocilga libório tentou ainda um esforço supremo e nada pôde começando a tremer da cabeça aos pés a tremer a tremer grudando-se cada vez mais a sua trouxa e já estrebuchava quando o vendeiro lhe a arrancou das garras com violência também era tempo porque depois de insinuar a língua o fogo mostrou a boca e escancarou afinal a guela devoradora o tratante fugiu de carreira abraçado a sua presa enquanto o velho sem conseguir pôr-se de pé rastreava na pista dele dificultosamente estrangulado de desespero senil já sem fala rosnando uns vagidos de morte os olhos turvos todo ele roxo os dedos enriçados como as unhas de um abutre ferido joão romão atravessou o pátio de carreira e meteu-se na sua toca para esconder o furto ao primeiro exame de relance reconheceu logo que era dinheiro em papel o que havia nas garrafas enterrou a trouxa na prateleira de um armário velho cheio de frascos e voltou lá fora para acompanhar o serviço dos bombeiros a meia-noite estava já completamente extinto o fogo e quatro sentinelas rondavam a ruína das trinta e tantas casinhas que arderam o vendeiro só pôde voltar a trouxa das garrafas às cinco horas da manhã quando bertoleza que fizera prodígios contra o incêndio passava pelo sono encostada na cama com a saia ainda encharcada d'água o corpo cheio de pequenas queimaduras verificou que as garrafas eram oito e estavam cheias até a boca de notas de todos os valores que aí foram metidas uma a uma depois de cuidadosamente enroladas e dobradas à moda de bilhetes de rifa receioso porém de que a crioula não estivesse bem adormecida e desce pela coisa João Romão resolveu adiar para mais tarde a contagem do dinheiro e guardou o tesouro no outro lugar mais seguro no dia seguinte a polícia averigou os destroços do incêndio e mandou proceder logo ao desentulho para retirar os cadáveres que houvesse Rita desaparecera da estalagem durante a confusão da noite piedade caíra de cama com um febrão de quarenta graus a machona tinha uma orelha rachada e um pé torcido a das dores a cabeça partida o Bruno levara uma navalhada na coxa dois trabalhadores da pedreira estavam gravemente feridos o italiano perdera dois dentes da frente e uma filhinha da Augusta carne mole morrera esmagada pelo povo e todos todos se queixavam de danos recebidos e revoltavam se contra os segores da sorte o dia passou-se inteiro na computação dos prejuízos e a dar-se balanço no que se salvara do incêndio sentia-se um fartum aborrecido de estorrilho e cinza molhada um duro silêncio de desconsolo embrutecia aquela pobre gente vultos sombrios de mãos cruzadas atrás permaneciam horas esquecidas a olhar imóveis os esqueletos carbonizados e ainda úmidos das casinhas queimadas os cadáveres da bruxa e do libório foram carregados para o meio do pátio disformes horrorosos e jaziam entre duas velas acesas ao relento à espera do carro da misericórdia entrava gente da rua para os ver descobriam-se de fronte deles e alguns curiosos lançavam piedosamente uma moeda de cobre no prato que aos pés dos dois defuntos recebia a esmola para a mortalha em casa de augusta sobre uma mesa coberta por uma cerimoniosa toalha de rendas estava o cadaverzinho da filha morta todo enfeitado de flores com um cristo de latão à cabeceira e dois sírios que ardiam tristemente alexandre sentado a um canto da sala com o rosto escondido nas mãos chorava aguardando o pêsame das visitas fardara-se só para isso com o seu melhor uniforme coitado o enterro da pequenita foi feito à custa de leoni que apareceu às três da tarde vestida de sentineta cor de creme num carrinho dirigido por um cocheiro de calção de flanela branca e libré agaloada de ouro o miranda apresentou-se na estalagem logo pela manhã o ar compungido porém superior deu um ligeiro abraço em joão romão falou-lhe em voz baixa lamentando aquela catástrofe mas felicitou porque tudo estava no seguro o vendeiro com efeito impressionado com a primeira tentativa de incêndio tratara de segurar todas as suas propriedades e com tamanha inspiração o fez que agora em vez de lhe trazer o fogo prejuízo até lhe deixava lucros ah ah meu caro cautela e caldo de galinha nunca fizeram mal a doente se gridou o dono do cortiço a rir olhe aqueles é que com certeza não gostaram da brincadeira acrescentou apontando para o lado em que maior era o grupo dos infelizes que tomavam conta dos restos de seus tarecos atirados em montão ah mas esses que diabo nada tem que perder considerou o outro e os dois vizinhos foram até o fim do pátio conversando em voz baixa vou reedificar tudo isso declarou joão romão com um gesto enérgico que abrangia toda aquela babilônia desmantelada e expôs o seu projeto tensionava alargar a estalagem entrando um pouco pelo capinzal levantaria do lado esquerdo encostado ao muro do miranda um novo correr de casinhas aproveitando assim parte do pátio que não precisava ser tão grande sobre as outras levantaria um segundo andar com uma longa varanda na frente toda gradeada negociozinho para ter ali a dar dinheiro em vez de uma centena de cômodos nada menos de quatrocentos a quinhentos de doze a vinte e cinco mil réis cada um ah ele havia de mostrar como se fazem as coisas bem feitas o miranda escutava o calado fitando com respeito você é um homem dos diabos disse afinal batendo-lhe no ombro e ao sair de lá no seu coração vulgar de homem que nunca produziu e levou a vida como todo o mercador a explorar a boa fé de uns e o trabalho intelectual de outros trazia uma grande admiração pelo vizinho o que ainda lhe restava da primitiva inveja transformou-se nesse instante no entusiasmo ilimitado e cego é um filho da mãe resmungava ele pela rua em caminho do seu armazém é de muita força pena é estar metido com a peste daquela crioula nem sei como um homem tão esperto caiu em semelhante asneira só lá pelas dez e tanto da noite foi que joão romão depois de certificar-se de que bertoleza ferrara num sono de pedra resolveu dar balanço as garrafas de libório o diabo é que ele também quase que se não aguentava nas pernas e sentia os olhos a fecharem-se lhe de cansaço mas não podia sossegar sem saber quanto ao certo apanhara do avarento acendeu uma vela foi buscar a imunda e preciosa trouxa e carregou com esta para a casa de pasto ao lado da cozinha depois tudo sobre uma das mesas assentou-se e principiou a tarefa tomou a primeira garrafa tentou despejá-la batendo-lhe no fundo foi-lhe porém necessário extrair as notas uma por uma porque estavam muito socadas e peganhentas de bolor a proporção que as fisgava ia logo as desenrolando e estendendo cuidadosamente em maço depois de secar-lhes a umidade e ao calor das mãos e da vela e o prazer que ele desfrutava nesse serviço punha-lhe em jogo todos os sentidos e afugentava-lhe o sono e as fadigas mas ao passar a segunda garrafa sofreu uma dolorosa decepção quase todas as cédulas estavam já prescritas pelo tesouro veio-lhe então o receio de que a melhor parte do bolo se achasse inutilizada restava-lhe todavia a esperança de que fosse aquela garrafa a mais antiga de todas e a pior por conseguinte e continuou com mais ardor o seu delicioso trabalho tinha já esvaziado seis quando notou que a vela consumida até o fim bruxo leava a extinguir-se foi buscar outra nota e viu ao mesmo tempo que horas eram oh como a noite correra depressa três e meia da madrugada parecia impossível ao terminar a contagem as primeiras carroças passavam lá fora na rua quinze contos quatrocentos e tantos mil réis disse joão romão entre dentes sem se fartar de olhar para as pilhas de cédulas que tinha de fronte dos olhos mas oito contos e seiscentos eram em notas já prescritas e o a vista de tão bela soma assim tão entusiasmadamente comprometida sentiu a indignação de um roubado amaldiçoou aquele maldito velho libório por tamanho relaxamento amaldiçoou o governo porque limitava com intenções velhacas o prazo da circulação dos seus títulos chegou até a sentir remorsos por não se ter apoderado do tesouro do avarento logo que este um dos primeiros moradores do cortiço lhe apareceu com o colchão às costas a pedir chorando que lhe dessem de esmola um cantinho onde ele se metesse com sua miséria joão romão tivera sempre uma vidente cobiça sobre aquele dinheiro engarrafado fariscara o desde que fitou de perto os olhinhos vivos e redondos do abutre decrépito e convenceu-se de todo notando que o miserável dava pronto sumiço a qualquer moedinha que lhe caía nas garras seria um ato de justiça concluiu joão romão pelo menos seria impedir que todo este pobre dinheiro apodrecesse tão barbaramente ora adeus mas sete ricos continhos quase inteiros ficavam lhe nas unhas e depois que diabo os outros assim mesmo haviam de ir com jeito hoje impingiam se dois mil réis amanhã cinco não nas compras mas nos trocos porque não alguém reclamaria mas muitos engoliriam a bucha para isso não faltavam estrangeiros e caipiras e demais não era crime sim se havia nisso ladroeira queixassem se do governo o governo é que era o ladrão em todo caso rematou ele guardando o dinheiro bom e mal e dispondo-se a descansar isto já serve para principiar as obras deixem estar que daqui a dias eu lhes mostrarei para quanto presto o